John Dona, poeta, disse, nenhum homem é uma ilha. De fato, Deus nos criou para vivermos isolados. Ele nos criou para desenvolvermos relacionamentos significativos para a sua glória. Olá, meu nome é Jorge Noda e eu gostaria de falar sobre isso. Relacionamentos significativos, como isso é importante para as nossas vidas. Sabe, quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, às vezes nós até podemos imaginar que ele era uma espécie de cavaleiro solitário que ia de cidade em cidade pregando o evangelho sozinho. Mas, na verdade, não é isso. O apóstolo Paulo realizou a obra missionária contando com o apoio de muitos colaboradores, muitas pessoas que dedicaram a sua vida nessa tarefa de proclamar o evangelho de Cristo. E uma das coisas que nos chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é como ele cultivava relacionamentos significativos. E quando eu digo significativos é porque nós temos relacionamentos com parentes, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. Os relacionamentos significativos são aqueles que são desenvolvidos, cultivados de uma forma intencional para a glória de Deus, para o bem do reino, para o cumprimento da nossa missão. E quando nós vemos essa experiência do apóstolo Paulo, nós descobrimos no modelo do apóstolo Paulo alguns princípios que podem nos ajudar a cultivar esses relacionamentos e, a partir daí, também experimentarmos a realidade que a obra de Deus não é feita de forma sozinha e independente, mas ela é feita através de muitas mãos, quando, através do amor de Cristo, nós estamos juntos e estamos colaborando pela promoção e a pregação do evangelho de Cristo. E na carta de Paulo, se ele pensa, capítulo 2, a partir do verso 19, depois gostaria de incentivar você a ler o texto todo, o apóstolo Paulo fala sobre duas pessoas muito importantes na vida dele, Timóteo e Epafrodito. Timóteo foi um discípulo que Paulo acompanhou e depois Timóteo assumiu maiores responsabilidades, Epafrodito era um companheiro de lutas no ministério. E o que nós observamos aqui é que Paulo estava preso, havia até a possibilidade de ele ser executado, mas ele tinha a expectativa de que seria liberto. Mas nós temos aqui Timóteo e Epafrodito que o estavam ajudando, especialmente no contato com a igreja de Filipos. E nessa passagem o que nos chama a atenção é que nós vemos alguns princípios que mostram o que significam relacionamentos significativos. Em primeiro lugar, essas pessoas tiveram encontro com Cristo, elas foram transformadas pela graça de Deus, elas descobriram a realidade do perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. E essa foi a base do seu relacionamento. Nós podemos sim cultivar relacionamentos com pessoas que ainda não se passaram pela experiência do novo nascimento. Mas aqueles que já nasceram de novo são pessoas com quem nós podemos cultivar um relacionamento profundo, espiritual, poderoso, que pode resultar em muitas bênçãos para o reino de Deus. Outra coisa que nos chama a atenção é que eles estavam cultivando esses relacionamentos significativos pela causa de Cristo. Eles tinham o propósito de proclamar o Evangelho, de ver vidas salvas, transformadas por este Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós estamos lutando pelo progresso do Evangelho para que cada vez mais vidas possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E é por isso que nós também devemos pensar, já temos cultivado esses relacionamentos, estamos juntos para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para evangelizar. Esse é o propósito de Deus. Relacionamentos significativos também são relacionamentos sinceros, relacionamentos de coração. Não relacionamentos meramente organizacionais ou formais, mas relacionamentos de coração. Você olha o propósito do Paulo, a gente vê essa relação de transparência, de sinceridade, de companheirismo. Isso é algo tão importante para nós. É uma pena que às vezes, no contexto da igreja, haja competição e desavenças e discórdias. Na carta de Paulo aos filipenses, Paulo fala a respeito de algumas pessoas que estavam promovendo algum tipo de dissensão e de divisão. Mas é algo tão especial quando nós descobrimos que nós estamos juntos pela proclamação do Evangelho de Cristo, que nós estamos de ombros próximos e mãos dadas proclamando o Evangelho de Jesus. Isso é mais importante de qualquer outra coisa. Quando nós vemos os amigos do apóstolo Paulo, Paulo diz que eles não se preocupam com si mesmos, mas se preocupam com os outros, se preocupam com a causa de Cristo. E essa é a base para relacionamentos significativos. É quando nós estamos dizendo um ao outro, vamos servir ao Senhor, vamos ser instrumentos nas suas mãos. Viveram lutas, dificuldades, desafios, mas o Senhor está conosco. Relacionamentos significativos são aqueles que perduram através dos anos. E não significa que não haverá lutas ou desavenças ou conflitos, mas nós descobrimos em Cristo que nós podemos nos perdoar, podemos aceitar e podemos continuar seguindo juntos fazendo a obra de Deus. Existe algo muito especial quando nós cultivamos relacionamentos significativos. Isso traz uma profunda alegria ao nosso coração. Isso também nos faz ver como Deus opera através de pessoas tão diferentes, mas que estão juntos lutando por uma causa comum. O Espírito Santo é que nos une. A nossa fé nos une. O fato de nós termos o mesmo Pai que nos ama com amor eterno nos une. Por isso eu gostaria de incentivar você a cultivar relacionamentos significativos. Não se isole, não fique no seu canto. Eu sei que buscar relacionamentos significativos às vezes podem ser... Esses relacionamentos às vezes podem gerar em nós uma dúvida, uma insegurança. Mas será que nós vamos ter pessoas que vão ser sinceras? Pode acontecer problemas, mas depois de tudo vale a pena cultivar esses relacionamentos. Por isso eu gostaria de incentivar você a orar e pedir para que Deus coloque ao seu lado pessoas que nasceram de novo, que amam o Senhor, que amam a causa do Evangelho e que vocês possam trabalhar juntos servindo ao Senhor. Depois de tudo, Deus é glorificado. Quando, apesar das diferenças, nós podemos dizer nós estamos juntos. Nós cultivamos relacionamentos que realmente são significativos, são importantes, que fazem a diferença em nossas vidas.